A polícia prendeu o jovem acusado de ser um dos responsáveis pela morte do empresário Rafael Soares, assassinado na porta de casa na zona sul de Teresina, no dia 26 de setembro. A abordagem foi da BR-316, em Teresina. O veículo roubado em Timon era conduzido por um suposto adolescente suspeito de participação no assalto. A equipe da Polícia Rodoviária Federal recebeu um informe e nesse informe havia um relato de uma vítima de roubo. Ela informava que havia sido roubada, sua residência havia sido adentrada por dois indivíduos armados. Ali eles levaram alguns pertences, além do veículo dela, ainda empregaram violência contra ela. Durante a madrugada, a PRF recebeu a informação de que esse veículo que foi roubado, uma S10, estaria rodando, transitando aqui em Teresina. Nesse momento, os policiais iniciaram as buscas e acabaram abordando ali na BR-316. No veículo, os PRFs encontraram uma arma artesanal. O suspeito declarou que seria membro da facção Bonde dos 40 e que teria participação num assassinato recente. Durante a abordagem, ele negou a participação no roubo, ele inventou uma outra história desconexa. No entanto, ainda no procedimento de fiscalização, ele informou que era integrante de facção criminosa. Ele ainda afirmou que havia participado de um assassinato a um empresário, mas ele não deu detalhes especificamente sobre essa ocorrência. A polícia civil fez diversas diligências e descobriu que o suposto adolescente apresentava documento falso. De acordo com o DHPP, ele é conhecido como Cigano, tem mais de 18 anos e seria um dos autores do roubo seguido de morte contra o empresário Rafael Soares, assassinado na semana passada no bairro Catarina, zona sul da capital. Cigano, na verdade, se chama Geovane Pereira da Silva. Ele apresentava uma certidão de batismo, constando que era nascido em 2005 e teria, portanto, 17 anos. Policiais do DHPP cumpriram o mandado de prisão contra ele pelo latrocínio de Rafael. Cigano, de acordo com o inquérito, é o autor do tiro que matou o empresário. Rafael foi abordado ao estacionar o carro na porta de casa. Ele ainda foi socorrido, mas não resistiu. Os bandidos andavam num veículo utilitário e fugiram levando uma mochila da vítima. A investigação apontou que o plano era levar também o carro, um caminhão e uma alta quantia em dinheiro do empresário. A polícia pediu à justiça a prisão de seis envolvidos no latrocínio. O grupo seria especializado em roubo de veículos. A polícia também cumpriu hoje o mandado de prisão contra o líder do bando, conhecido como Maicon Sapão, que já estava recolhido no sistema prisional por outro crime.